Com instalações provisórias há cerca de 20 anos, é assim que dia após dia, faça chuva ou faça sol, os técnicos de reinserção social do estabelecimento prisional de Costoias trabalham. Vidros partidos e paredes apodrecidas são apenas alguns dos exemplos à vista da má qualidade do barraco, como chama o deputado do PCP, aos pré-fabricados em frente ao estabelecimento prisional. A verdade é que o PCP em dezembro de 2009 levantou esta questão insustentável ao Ministro da Justiça. E a resposta, apesar de ter demorado seis meses, veio em julho de 2010, portanto já também há mais de seis meses, mas em julho de 2010 o Ministro da Justiça disse-nos que nós tínhamos razão, que era uma situação que era conhecida e que este barraco, passe a expressão, é assim que deve ser designado, iria ser eliminado e a equipa transferida para novas instalações. E até já tinha data e local. As novas instalações já estão a funcionar, mas não para estes técnicos. A equipa de reinserção social teme que o seu posto de trabalho seja extinto ou fundido com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Uma fusão implica uma reestruturação nas funções dos técnicos, que deixam assim de poder acompanhar o processo de detenção dos reclusos antes e depois do julgamento. A inserção posterior na sociedade de quem cumpriu a pena de vida é uma das preocupações dos técnicos que estão há vários meses sem saber o que esperar do futuro. Colocamos várias dúvidas. Será que a razão do abandono tem a ver com a nova decisão de fusão das duas Direções-Gerais? Será que a intenção, como parece ouvir dizer-se, que a intenção do Ministro será extinguir esta equipa? Será mandar os funcionários integrá-los não na reinserção social ou não nas funções atribuídas anteriormente à reinserção social, mas integrá-los nos serviços prisionais. Desiludidos, frustrados e impedidos de falar, os profissionais esperam agora que esteja para breve a mudança para uma casa nova, há meses prometida pelo Ministério da Justiça.